Eu sou vaqueiro boy Isso é Dona e Silva Pra trocar no paredão Sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem maquejada eu vou, eu vou Sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem maquejada eu vou, eu vou O paredão tá tocando e a galera tá dançando O sol já tá raiando O paredão tá tocando e a galera tá dançando O sol já tá raiando